Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou estar participando de um desafio. Eu fui convidada pela minha amiga Fábio Kunst, suculentas, a estar respondendo 10 perguntas sobre mim. E eu acho muito interessante esse tipo de vídeo, porque vocês que estão aí do outro lado, como nós já somos 51 mil inscritos, nós somos uma família. E às vezes vocês querem conhecer um pouquinho mais da vida da gente ou quem está por trás das câmeras. Então, se você gostar desse formato de vídeo, deixa perguntas aí para mim que vocês querem estar sabendo sobre mim nos comentários, que eu venho fazendo mais vídeos desse formato. Se você já gostou do assunto, deixe seu joinha. Se você não é inscrito no nosso canal e quiser estar se inscrevendo, seja muito bem-vindo. Vamos lá então, a primeira pergunta. Qual o seu primeiro vídeo? O meu primeiro vídeo foi no dia 28 de setembro de 2018. Eu tinha uma orquídea catleia toda florida e eu queria estar mostrando para vocês, porque eu já vinha assistindo vídeos de pessoas que cultivavam plantas, cultivavam suculentas. Então, eu achei bem legal e fui gravar o meu primeiro vídeo. Hoje eu deve ter muita risada quando eu fui assistir, porque eu tinha muita vergonha, não entendia nada de cultivo de suculentas. Até pedi ajuda para vocês, identificações, porque eu não entendia nada. E hoje, graças a Deus, com muito estudo e também com a ajuda de vocês, eu posso estar passando para vocês o meu conhecimento sobre o cultivo das suculentas e de outras plantas. E com isso, nós vamos fazendo aquela troca de informações. Então, eu acho que eu evoluí muito nessa parte, né? E é muito interessante. Eu vou deixar nos cards para vocês darem uma olhada e dar um pouquinho de risada comigo. Segunda pergunta. Qual o pior momento da sua vida? O pior momento da minha vida foi quando eu quis engravidar e ter mais um bebê, porque eu já tinha uma filha já grande, e eu queria ter um bebezinho. Então, eu tentei ficar grávida duas vezes e eu tive duas percas. E esse foi um dos momentos bem tristes da minha vida. Depois, Deus me recompensou, que me mandou a Lavínia. Ela está hoje com cinco anos e é uma herança aí que Deus colocou nas nossas mãos para cuidar. Terceira pergunta. Qual o melhor dia do ano? O melhor dia do ano para mim são todos os dias que eu acordo de manhã com saúde e que eu vejo que toda a minha família está bem e com saúde. Quarta pergunta. Qual o arte que você mais gosta? A arte que eu mais gosto, que eu admiro, a arte que eu admiro, mas eu não faço, porque eu não tenho experiência com isso, é pintura. Eu acho muito bonito quem pinta muito bem. E eu acho muito bonito aqueles biscoitos, o pessoal que faz trabalho em biscoitos. Eu acho muito legal. Então, é uma arte que eu admiro muito. Quinta pergunta. Qual o lugar que você gostaria de estar agora? O lugar que eu gostaria de estar é aqui na minha casa. Como eu já falei para vocês em alguns vídeos passados, que eu tinha floricultura, não tinha tempo para minha casa e nem para o meu jardim. Eu não tinha planta nenhuma em casa, não cultivava plantas. E hoje eu posso cultivar plantas, tenho jardim cheio e eu amo a minha casa. Então, o lugar que eu gostaria de estar agora é aqui na minha casa. Sexta pergunta. Qual o momento que você está mais feliz? O momento que eu estou mais feliz é quando toda a minha família está reunida. Minhas irmãs moram fora. Então, quando elas vêm para cá e a gente está tudo reunido lá na casa da minha mãe, é um dos momentos mais felizes para mim. Que toda a família seja reunida e que todo mundo esteja com saúde. E também, eu me sinto muito, muito bem. Fico muito feliz em estar mexendo sempre nas minhas plantas e cultivando plantinhas. Quando eu compro uma planta nova, uma suculenta rara, eu fico muito feliz. Sétima pergunta. Qual o melhor momento da sua vida? O melhor momento da minha vida foi quando nasceram minhas duas filhas, minhas princesas. Não existe momento melhor na vida de uma mãe. A gente que é mãe sabe quanto é emocionante quando você dá à luz ao nosso bebezinho, que você espera aí muito tempo e depois você vê o rostinho dele. É um prazer para a gente. Oitava pergunta. Ajude um canal. Ajudar um canal? Então, eu vou ajudar alguns canais e umas amigas. São canais maravilhosos. Eu peço a vocês que já visitem esses canais que eu vou mencionar aqui. Então, eu vou estar mencionando o canal Suculenta da Cristina Mineira. Também vou estar ajudando aí o canal, indicando, né? Cantinho do Sossego com Odete. Eu estou olhando para lá, pessoal, porque eu estou olhando a minha colinha, tá bom? E Eliene Salles do canal. Você Cuida o Amor Brota. Também vou estar indicando para vocês Suculentas e muito mais com Keila Martins. E também Valdirene Lima. Esses canais, pessoal, são pessoas maravilhosas. Passam dicas muito interessantes. E mostram o jardim delas também, que é muito bonito. Então, quem cultiva plantas sempre está querendo ver plantinhas, né? E conhecendo pessoas que cultivam com amor e carinho. Então, essas meninas aí é uma ótima indicação para vocês. Vou deixar os canais delas na descrição do vídeo para vocês poderem estar indo lá conhecer. A segunda pergunta. Qual o modo mais fácil de ser um YouTuber? Então, essa pergunta é muito interessante. Porque muitas pessoas acham que é muito fácil ser um YouTuber. E não é tão fácil assim. Pessoal, para a gente gravar um vídeo, toma bastante tempo. Quando a gente quer passar para vocês um conteúdo um pouquinho de qualidade. Eu digo um pouquinho porque eu não tenho câmera profissional. Eu não sou expert em tudo para passar para vocês. O que eu passo é o que eu vivo, né? No meu cultivo. Mas, você grava o vídeo 3, 4, 5 vezes. Tem os erros, você tem que regravar. Então, toma muito tempo. Daí, depois, para passar para a plataforma, você tem que fazer as edições. Você tem que escolher uma ótima thumbnail. Você tem que colocar um ótimo título para que esse vídeo venha a ser recomendado pelo YouTube. Então, tudo isso dá trabalho para fazer. Então, não é muito fácil. Claro que é o que eu amo fazer. E que muitos YouTubers amam fazer. Mas, o que eu quero passar para vocês é que muita gente acha que é só gravar e largar na plataforma. Não é assim. É um trabalho normal, como qualquer um outro. Dá trabalho. Dá preocupação porque você quer passar um conteúdo que as pessoas gostem, né? Então, dá um pouco de trabalho para ser um YouTuber. Mas, se for a pergunta, assim, de como você ser como pessoa no YouTube. Você tem que ser uma pessoa sincera, simpática, humilde e transparente. Passar o que realmente é. Que nem eu que trabalho com plantas. Eu tenho que passar para vocês o que realmente eu vivo no cultivo das plantas. Então, essa é a maneira mais fácil de ser um YouTuber como pessoa. Ser humilde e ser transparente, tá bom? Décima pergunta. Desafiar 20 canais. Então, eu não vou desafiar os 20 canais. Eu vou deixar em aberto, porque já vem rolando esse desafio há algum tempo aí na plataforma. Então, vários canais já foram convidados. Vou deixar em aberto quem ainda não foi convidado e queira estar fazendo, participando dessas 10 perguntas. Fiquem em aberto. Só deixar aí que fui eu que convidei. E pode estar fazendo esse vídeo aí das 10 perguntas. Então, é isso, meus amores. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se vocês gostaram desse formato, deixa para mim nos comentários perguntas que vocês queiram que eu venha respondendo. Que eu trago mais vídeos como esse. Se você não é inscrito no nosso canal e quiser estar se inscrevendo, seja muito bem-vindo. Não esquece de deixar aquele joinha para o YouTube entender que vocês estão gostando dos conteúdos que eu estou trazendo aqui no canal. Beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!